Música 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 Ai, esse puta, estão me chamando no Whatsapp, mano, vai tomar no cu Música 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 3, 2, 1 e... Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Polite, bom trazendo uma gameplay de Hardcore Game E dessa vez eu tô jogando aqui com o Kit Thor no Like HG, galera Bom galera, eu já queria tá avisando aí que eu fiquei um tempinho aí sem jogar, tá ligado? Tempinho que eu falo há uns 5 dias por aí E então por isso que eu não trouxe vídeo, galera Aconteceu que eu fui no médico, tá ligado? Eu tava com muita dor no peito, mano E eu tava com alguns problemas aí Eu tava com problema de estresse, problema de ansiedade, tá ligado? Então o médico falou pra mim tentar, tá ligado? Não fazer nada que me deixasse nervoso ou me deixasse muito ansioso Bom mano, então eu decidi parar um tempinho aí de jogar, sei lá, uma semana no mínimo Por isso aí que eu fiquei sem jogar, tá ligado? Porque eu decidi parar de jogar pra não correr nenhum perigo, tá ligado? Não é que pra não correr nenhum perigo, mas pra não acontecer nada, tá ligado, mano? E tipo assim, eu tô até tomando calmante essas porra Mas bom né, mano Essa aqui é minha primeira gameplay, minha primeira partida, tentativa E meu primeiro HG do dia Então seria muito bom se eu pegasse de primeira isso aqui, né? E provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui Vai ser dia 2 de maio, provavelmente na segunda, né? Eu tô gravando agora no domingo Vai ser meu aniversário, mano Exatamente, meu aniversário Pra quem quiser saber, eu vou fazer 16 anos, né? Então provavelmente quando vocês estiverem vendo aí Vai ser no dia do meu aniversário Então quem quiser me dar os parabéns tudo aí, mano Fiquem à vontade, beleza? Vamos lá, né, velho? Vamos ruxar Como é a primeira partidinha aqui, provavelmente eu não vou estar jogando bem Mas fazer o quê? Ah, nem acabou a invisibilidade ainda, mano Caralho, achei que já tinha acabado a invisibilidade Aí, beleza Agora acabou Beleza, velho, vamos lá Ele é kit 9, então Menos mal Pegou uma sopinha ali no chão Beleza, né, velho? Vamos lá, vamos ver meu refil, mano Depois de um tempão É Ah, não tá tão ruim, não Boa, o cara tá ficando embaixo da árvore Ele é meio esperto Acho que eu tô meio relogadinho ali pra ele Mas desculpa aí, mano Mas enfim, né, cara Deixa eu Tentar sair daqui debaixo da árvore Eu sou kit Thor, né, velho? Eu quero Thorzar ele Beleza Ele vai É, não vai correr Não sei se ele vai correr Ah, droguei meu machado, velho Ele pegou Tá Acabando minhas sopas Se eu quiser eu posso craftar mais essas sopas Mas eu acabei que matei, né, mano Jefe aí pro cara Logo um jefezão aí, tá ligado? E agora eu vou pegar um pouquinho de sopa Aliás, tem um monte de cara ali Pelo que eu vi, né E beleza, né, velho? Então deixa eu vir aqui craftar essas sopas E a gente tem duas rodas aqui Tranquilamente A gente torza Dá uma torzada aqui, né? E vamos tentar matar esse cara, mano Ele é kit noob Menos mal Tá Beleza Ele não vai conseguir correr Até então eu sou Thor Botei fogo Matei Boa, mano Ele tinha bastante aircraft até pra gente Machado Bloco Beleza, galera Boa, mano Agora a gente tem umas ferramentas de pedra aqui também E o principal que é aircraft de sopa, né, galera? Mas enfim, mano Já tem um cara aqui Ele tá com espada de iron Ele é kit kangaro, velho Caralho Esse cara vai ser difícil de matar Mas parece que ele tá meio lagadinho Não sei, tá bugado Parece Beleza Coloquei no fogo O Thor, né? Ah, ele me jogou no fogo também Matei, caralho Nem acredito, mano Tô jogando mal aí Mas nem tô ligando muito pra isso Quero postar essa gameplay aí pra Não, não ficar sem vídeo até então Tinha parado já daquela vez, tá ligado? E agora? Mas eu não parei, mano Foi por questão médica mesmo Eu também tava doente Antes eu tava com mononucleose Então foi bem difícil esse mês de abril aí pra mim, tá ligado? Porque o mês inteiro de abril eu fui Mano, eu fui muitas vezes no hospital Muita Eu passei noite no hospital, tá ligado? Então foi bem difícil aí Mas beleza, né, galera? Vamos lá, então Vim pro próximo A gente tá bem agora A gente tá com espadona de iron aqui, tá ligado? Então GG pra gente, né, mano? E parece que é uma tower Vamos ver se não tem ninguém aqui nessa torre É, esse cara aqui é kit stomper Beleza, velho Vamos lá Eu tô com medo da torre, velho Opa Ah, acho que não tem ninguém Não tem Tem que ter perigo Não tem que se preocupar, aliás, né, velho? Ah, parece que ele tava com espada de madeira Não é, ele tava com espada de madeira Nem percebi, mano Eu tava tomando sopa à toa, acho Mas beleza, né, velho? Então tá apontando aqui pra um tal de rust, né? Vamos vir aqui pra ele E ver a situação dele, né? Tentar pegar aqui Parece que ele tá ali do outro lado da ravina São três players, né, velho? Vou ver se eu consigo dar a volta aqui na ravina Pra... Pra ir lá tentar matar o pessoal, né, mano? Provavelmente deve ser um time enfrentando... Um cara enfrentando um time, né, velho? E beleza, né, galera? Então vamos apontar a bússola aqui Porque eu perdi eles de vista Provavelmente o time deve estar correndo atrás de alguém, né? Mas... Sem problemas A gente tá com espadinha de iron aqui Nossa, mano Achei lava aqui, velho Tomar cuidado se esses caras tiverem lava Porque aqui o dano no like é bem OP O dano da lava, tá ligado? Então, mano Tomar bastante cuidado aqui Bom, galera Depois de um tempinho aí procurando o pessoal, né? Acho que eu... Parece que eu achei eles aqui nessa ravina E... É, eles estão... É um time aqui Caraca Beleza, já coloquei um no fogo Vamos vim focar ele Ele é kit firma Então não vai... Opa Caralho Quase que eu morro Não vi Calma, deixa eu... Pegar esses blocos Beleza, acho que eu tampei a lava Calma Sem desespero Vamos lá, velho Vamos lá, sem desespero Vou focar esse aqui, então Já que eles estão fazendo 2x1 revezado Matei Caralho Quase que eu morro, mano Dei sorte ali Caralho As putas estão me chamando no WhatsApp, mano Vai tomando Matei Caralho Esses caras jogavam bem, galera Mas GFI Acabamos matando um time, né? Levamos um time aí Aí, mano Saí aqui da ravina Então vou vir aqui uxar Vou ver se eu consigo achar uma lava no caminho, né? Porque agora a gente tem balde Que a gente acabou pegando ali daquele time, né? Mas beleza Por enquanto Como eu não achei lava Vou pegar uma água aqui Vai que acontece alguma coisa, tá ligado? A gente cai numa ravina E precisa fazer uma MLG Foda essa MLG, mano Vou pegar lava A gente tá bugado aqui, né? Tá, não tá bugado Então tranquilo Vamos lá ruxar, galera Bom, mano Só tem 5 jogadores E eu tô sentindo que isso daqui é um time, hein, cara? Tô sentindo que é um time Tá apontando aqui pra 2 pessoas, né? Tava apontando pra 2 pessoas Mas vamos lá, né, velho? Vamos lá Beleza, mano Achei os caras aqui Eles tão ali do outro lado da ravina E eles tem sharp, velho Cara, kit hermit Calma, deixa eu pegar minha lava Já vem ali Nossa, velho O cara bobeou ali Quase tampou minha lava Matei um Nossa, velho O cara nem reagiu, mano Tadinho, mano Beleza Esse aqui é kit hermit, né? Beleza Agora ele vai começar a correr Ai, travou aqui Matei Boa, mano GFI Agora só tem mais 2 jogadores E o cara tá foado, velho O cara tá foado Não Calma Calma, deixa eu sair daqui O cara aqui tinha Aquiles, mano É, ele é Aquiles Tá Tá, mano Seria bom se eu conseguisse pegar um Fazer uma espada de madeira Aqui, né? É, galera Achei o cara aqui Ele tá correndo, né? Tá Ele pôs na lava Beleza A gente põe a lava Pega a lava dele É só ter calma Matei Nossa, queimou metade do fórum dele O fórum dele também já tava acabando Queimou aliás Só o peitoral, né? Aí, mano Achei o cara aqui, né? Avistei o nick dele E eu tô com medo aqui Tá ligado? Da situação que ele vai tá, né? Não sei E eu não sei se eu cavo nele Se eu não cavo Vai, vou cavar aqui Seja o que Deus quiser, né? Ele é kit barbarian Aqui ele tá quase full iron E vou ter Coloquei ele aqui na lava Mas eu não quero deixar ele sair E ganhei, mano Caralho Matei esse cara bem de boa E é isso aí, mano Gameplay de hoje Foi essa, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido, galera Se vocês curtiram, mano Não esqueça de deixar o like, tá ligado? E quem quiser me dar os parabéns aí, mano Eu vou ficar muito feliz, tá ligado? E é isso aí, mano Então, muito obrigado Se você assistiu até aqui E até a próxima, galera Valeu, falow e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau